E aí galerinha, quem assiste o meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui, ó, o Cristiano da CA Snake Consultoria. Estamos aqui mais uma vez dando aula de conscientização, né, com as jibóias. Quais são os nomes delas, Cris? E aí galerinha do canal 100% Biologia, tudo bom? Ó, uma jibóia da Amazônia, a Aurora e o Thor, também uma jibóia da Amazônia. Amazônia. Ó o red, que magnífico. São dois, dois reds maravilhosos, né? E aí, Cris, como que é o presente de trabalho aí seu? Como que funciona? Muito saudável aqui, ó, eu e o Fernando aqui, nós vamos às escolas, empresas, né, instituições, falar um pouquinho aí sobre esses répteis magníficos, conscientização ambiental, que é o primordial, né, a preservação desses répteis fantásticos e dos demais, os animais, lógico, mas como elas chamam muita atenção, trazemos elas para as crianças pegarem, sentirem. E para acabar com aquele mito, né, que mata a cobra e mostra o pau, né? Você pode mostrar o que você quiser, mas não precisa matar a cobra. São todos animais ilegalizados, né, bonitinhos, não trabalhamos com animais ilegais. Não é o tráfico sempre, hein? É, lembre-se disso, galera. E aí, Cris, vou deixar seu Instagram aqui, tá certo? Na descrição do vídeo. Maravilha. Vamos deixar, vamos aonde? Contrato para escolas, empresas. Isso. Tá certo, galera? Valeu, galera. Isso daí, não se esqueça do like e se inscreva no canal. Valeu, falou! E aí, falou!